O filho dela, eu também me lembro mais É tudo que eu já deixo acordar, sempre trabalhar É caro mesmo, homem, você pra casa, descansar Mas todo fim de tarde é galera, minha sona Ela traz uma aroma, mas de novo você não enxora As duas opções, o que faz, trocando, é barulho, ativo, ativo, ativo E pra amanhã, amanhã, eu quero ser As duas opções, o que faz, trocando, com o brulho, ativo, ativo, ativo E pra amanhã, amanhã, eu quero ser, hoje é só um garabinho Eu quero ser, hoje é só um garabinho E pra amanhã, amanhã, eu quero ser, hoje é só um garabinho É tudo que eu sou, hoje é pra casa, descansar Mas todo fim de tarde é gatinha, sim, é só um garabinho Eu quero ser, hoje é só um garabinho Eu quero ser, hoje é só um garabinho É tudo que eu sou, hoje é pra casa, soube E pra amanhã, amanhã, eu quero ser, hoje é só um garabinho E pra amanhã, amanhã, eu quero ser, hoje é só um garabinho As duas opções, o que faz, trocando, com o brulho, ativo, ativo, ativo E pra amanhã, eu quero ser, hoje é só um garabinho E pra amanhã, eu quero ser, hoje é só um garabinho